Eu pensava que se... Galera, galera, Elite com vocês aqui numa briga bruta, bruta, bruta Caio Henrique na área, Carlos Nério, Ellison, Gabriel, Zé Gabriel, Mithzer, Slay Salve pra toda esta gente Galera, nós estamos numa fuleiragem aqui com mais de meia hora Pra quê? Pra trazer um presente pra esses meninos, rapaz Coisa de qualidade, coisa de qualidade Fale, Caio Henrique, fale aí se não é um negócio bom, Caio Eu acho que vão gostar aí Ó, eu tô todo armado aqui pra caçar outros bichos Mas não é isso que eu tô vindo verificar aqui na loja, não Só tô vindo verificar aqui uma única coisa, equipamento, kit de viagem Porque nós estamos no mapa do companheiro Slayer Não, é do Mitzeira, só pra ver se os meninos estão atentos aí Nós estamos no mapa do companheiro Do companheiro Mitzeira aqui e ele tá fazendo uma doação Comente aí, ô companheiro Mitzeira Tem ou não tem coisa boa por aí? Ele teve que sair Não, para com isso, como que o cara sai aí no meio do processo Mapa de Richfield e tudo Eu só vou tirar essa pistola aqui e colocar uma com mais porva Piste 308, vai de backup aqui, pronto Calibre 20 e... E vamos aqui com a fumacenta Chamarizes aqui Do veado vermelho da cósseo localizador de fazão que eu nunca usei Cãozinho, cãozinho farejador Aquela camuflaz aqui, vai isso aqui Eu já mostro pra vocês por modo que essa fuleiragem toda Cadê o bicho? Gabriel Ninguém sabe mais Não, uma pista, uma pista, uma pista Mostra uma pista Não, o cabra aí disse que tinha a pista, mas só que... Eu não achei, eu passei por lá e não acho que... Não, o cabra abandonou o fazão, tá doido Galera, essa empreitada toda aqui é pra pegar um fazão preto, cara Um fazão melano Ele não tava atrás dele Eu não acho que ele lastra ele não Eu acho que ele tá mais pro lado do Gabriel ali Tem um raço do bicho? Acaba mais com o ponto, mas... Não, não, então... Não Eu acho que o ponto, a coisa, não foi Eu tô voltando aqui Meu cão aqui é o retriever, cara Eu tô voltando aqui, já saí da área que pode espantar ele Então eu quero pegar o apontador Eu vou pegar o apontador também Achei que era o apontador que tava aqui Mas eu carreguei os equipamentos aqui, ó Do... Da caça do... Da caça dos gansos Então vamos lá Peguem um raço Peguem um raço aí, cara É uma fêmea, tá? Só pra dizer pra vocês E não é moleza não, galera O Elite tentou 20 vezes E quando eu tô falando 20 vezes Eu mostro pra vocês no histórico lá Pra poder entrar na sala do companheiro Mitzeira E ele tá FK Então isso é ruim Nessa máquina dele entrar stand-by aí em 15 minutos Vai cair a sala Cês tão ligado, né? Então a gente tem 15 minutos pra achar Esse... Esse negócio aí, esse bicho, cara Se eu achar, eu falo Vamos lá, vamos lá A ideia é trazer esse bicho E eu quero muito a cabeça desse filho do Aego Empalhado na... Lá na casinha do Melan Eu posso ficar aí na sala É... Eu também, eu também Vê o ping aí, Zé Gabriel Vê o ping aí, como é que tá O fato é que esse menino saiu daqui E seguir até aquele canto lá, ó Onde esse bicho tá Tá dando um pingzinho bom, não é, Zé Gabriel? O ping tá grande demais Não, eu tô com 95 O Elson 85 O Gabriel 96 O Kai Henrique já tá com um ping um pouco melhor E o Zé Gabriel também Mas vamos parar Mas vamos parar de fulera E vamos achar o Gansk O Faizão Que ele tinha encontrado o Faizão no meio da estrada Esse Faizão aí Vocês viram, né? É, ele tinha o ponto lá Ele achou o Faizão no meio da estrada Ele mandou lá, ó Achei aqui, ó Achei aqui o ponto da marcação Então Kai Henrique, achou? Achei o ponto O rastro não Tá, vamos lá, vamos lá Então vamos desenrolar esse negócio aí Por quê? Não é possível Se o Faizão apareceu pra ele Não apareça pra nós É isso, véi O Elson tava lá em cima Ele tá lá embaixo, velho Eu trouxe o apontador, hein, moço O Elson tá do meu lado aqui, já 130 menos Eu trouxe também o apontador Na verdade, eu voltei lá e troquei, né? Não Não, não, eu tô vendo o bicho aqui Quando eu cheguei lá, cadê o bicho? Ó, e tem pistas de um red aí Marcando nada mais, nada menos Que 240 quilos Esse ponto aqui É o que? Esse não, Zé Gabriel É o rosa aqui, ó Vamos lá, galera Não é possível que Uns companheiros fortes Igual nós Não consigam derrubar aí O quê? Um gangue Um 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 Faizão É só pegar o rastro Ver lá na foto O Faizão lá E no mesmo lugar Pegar o rastro E ir Só que a pista dele Marca no meio da estrada ali, ó Não é pra cá Aquela foto ali É onde que tem As madeirinhas Onde que tem as madeirinhas No meio da estrada É ali atrás Só que ele comentou Que o Faizão voou pra aí Quem que tá mais perto Do ponto Onde o Faizão foi identificado Aqui, ó Acho que eu achei aqui, ó Quem? O Kai Henrique? Isso, isso Deixa eu ver Ah, não Eu passei aí Tem um Marcando o Faizão aí Mas Aqui, achei aqui, ó O rastro dela aqui, ó Tô indo, Kai Henrique É a única que tem Só tem ela Calma aí, Kai Henrique Você é fêmea? É um minuto Um minuto Aqui Oxi Kai Henrique Sim, achei ela tá com uma coisa aqui Ela tá Ela tá fugindo pra cima Calma aí, Kai Henrique Vou pegar os apontadores Eu acho que o cachorro achou ela Ela tá indo pro rumo da torre, Kai Henrique O mitzeiro tá aqui Eu mando mensagem pra ele Ele tá chamando o público Aqui no meio da torre O mitzeiro Não, ele não tá na calma Mas ele tava Ele tava 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 uma coisa Ah, é o meu cachorro achou ela Ele tá no rastro Entra na calma Companheiro Por favor Nossa, ele tá voando Não, tô voando nada não Tô atrás de tu A cinquenta metros Pra mim, tu tá Tu tá no rastro Opa, meu cachorro achou ela Ó, de 0.5 a 0.1 Indo pra aí, Kai Henrique Meu cachorro achou ela Ele tá lá Cadê? Tem pistas dela ali Não, fazão Não tem problema não Pode vir caminhando Fazão pode vir caminhando Então tá bom Pode vir caminhando Só tu não correr Porque ela voa Aí ela pousa E sai correndo Aí a gente consegue Dedificar Mas eu acho que é ela mesmo Só tem um rastro dela De 0.5 a 1 quilo Fugindo pra cá Mas tu tá em que lugar pra mim? Tu tá Pra mim, tu tá Eu tô do teu lado Cabo, tenha fé Avistei, avistei Calma aí, Kai Henrique Vai, vai Não, eu vou matar ela Eu avistei Tá do meu lado Por favor Não atire Tá aqui a bicha Acabei de avistar Vem aqui Eu vou marcar o ponto Só que não adianta matar no chão Tem que matar em voo Quero empalhar Não, moço Mas bate essa porra Mas pode empalhar Não Bater no chão Não vale Mas, rapaz Bate essa porra logo Já calma, moço Que caçador é esse Que não controla Tá aqui Pra mim Pra mim Tu tá no céu Tá bom, moço Oxe, eu tô no céu Já um passo a mais E eu que tava preocupado Que sorte em elite Não, não deu sorte ainda não Não deu sorte ainda não Não, tô falando de achar Por mais, achou, né Ah, é aquela É aquela velha história Quem procura, acha Tá aqui, ó Ei, cachorro miserável Vem pra cá Fio de quenga Alô? Alô? Achei Acabei de avistar o bicho correndo aqui Mas tem que matar em voo Calma Mate, mate, mate Sacaram que o bicho Tá fugindo aqui E eu tenho que empurrar ela Pro campo Eu vou ver se ela Vem pro campo, Alito Eu não vou atirar Não Não, eu tô seguindo o bicho Sim, sim Ela passou muito rápido ali Mas era preta Era ela Não tem o fazão preto Daquela cor ali Só que tá em alta velocidade Eu tô na bota dela aqui Não, eu tô andando aqui Minha encosta O problema é que tem que abater em voo Entendeu? Não adianta só, Alito Eu vou sair da sala e vou entrar de novo Calma, Alito Calma, Henrique Calma Não encosta Precisa que você abater em voo Precisa dar condição de tiro em voo Por isso não adiantava Se eu fosse atirar nela ali Talvez acertasse Talvez não acertasse Seria no chão Aí não dá de empalhar Bora, filho da égua O meu cachorro tá igual um filho de corno aqui Parado aqui Ó, meu cachorro não acho nada Eu tô relativamente perto Venha comigo Eu tô no rastro do bicho Não, vou cortar Tu vai passar na minha frente Pode correr Pode correr pros campos aqui Só que eu precisava que você descobrisse O lado esquerdo Pra forçar ela a voar pro campo Senão ela vai ficar correndo aqui dentro do Do mato E não vai dar certo Entendeu? Dentro do mato a gente não vai conseguir fazer um disparo nela E voo nem a pau Então se puderem vir exatamente onde eu tô Aí a gente coordena uma ação aqui Eu tô achando um monte de javalile no campo Eu tô apostando no cão Porque eu perdi o rastro, Gabriel Ixi, o Ellison já tá lá no campo já É, não passou nada aqui É, mas tem que cobrir a região do mato aqui, ó Que é pra gente tirar ela do mato Se ela sair do mato aqui A gente consegue apanhar de boa Se ela não sair O cachorro deixou alguma coisa aqui Aqui foi zão Ela tá aqui no mato Perdi a pista dela bem aqui em cima Meu cachorro O cachorro tá atrás dela Tá, meu cachorro tá indo ali pra baixo Mas eu perdi a pista ali em cima Pode ir caminhando, só evitem correr, só Não, não vou correr Eu tô indo aqui mais à direita do cachorro E o cachorro tá indo ali, ó Ele tá indo ali pro campo O meu também tá indo pra cá Por isso que eu tô indo e voltando em zigue-zague aqui Mas eu perdi a pista dela Eu já, se quiser até mostro pra vocês aqui Só verificar o campo Foi muito rápido É, diário Calmem aí, por favor Vocês estão calmo? Avistando ela Não, também tô avistando Não, também tô avistando Tá aqui na minha frente Mas calma aí que vamos coordenar Que eu tenho que atirar nela em voo Tá aí galera, pra vocês Só aqui na minha frente Isso, tá correndo? Não, só ficar parado Que daí ela não corre Calma aí, só monitora aí pra mim Quando ela pousar, que ela baixar Ah, gente Desceu, desceu Você tá na Twitch? Não, acho que eu tô gravando Ah, tá gravando Isso, essa história aqui deu história Eu tentei umas 20 vezes pra poder conectar na sala Ela parou no campo ali Marca o ponto pra mim Marca o ponto pra mim É, o desafio agora é fazer ela pousar Ela agachar, né? Porque quando eu a vi Ela já tava andando Aí não adianta isso Deixa eu passar por esse lado de cá Eu atirei ali e tava de muito longe Tem chance de ter acertado nela Mas não é a suficiente pra bater E ainda ela voou de banda Se voa alinhada Eu tento pegar na 17 Tá Cubram essa lateral aí Isso, tá rolando, Alete Não, eu tô no chão, tá calmo Não há perigo algum de que não tenha A tendência desses bichos aqui É eles voltarem pro ponto que você avistou, entendeu? Eles meio que fazem um círculo A gente já seguiu vários fazão, entendeu? Caçada de fazão aí É, high score, né? Aquele fazão de 28, 29 ali Sempre fazem isso Quando é aquele fazão que marca até 3 quilos E até 30 Ô, Elis, o teu ponto é o branco? Ou é o rodo? Ah, o branco Aqui, ó Tô mirando pra ele, galera Tá, eu tô vendo Mas tu tá vendo o animal? Não Não tô avistando Ele saiu ali da negativa O meu cachorro Desinteressou Vou mandar ele de novo Ó, ele não tá achando Esse fazão eu acho que ele voou, então Ah, beleza Caralho, eu acho que tô voando, pô Tô voando porra nenhuma Eu tô aqui no chão Caralho, pra mim tá parecendo que tá voando, pô Eu, Gabriel Tá levantando o voo aqui Sai dessa vida Será que tem como risco aí na sextão? Cadê tu, Zé Gabriel? Só tu vir pra cá Nós estamos no meio da estrada Bem no meio da estrada No paredão Tu tá lá dentro do mato Pra mim, vocês estão parados Aí, ó Tá bugada essa sala Calma aí Todo mundo parou, cara Todo mundo parado Eu tô vendo a fila de uma égua Todo mundo parado Fazendo um favor Eu preciso que ela deite Todo mundo parado Só isso Ela tá no meio da estrada Eu tô com ela na mira Eu só preciso que ela deite Só Quer que eu marque o ponto? Eu acho que ela vai voar de novo Não, ela vai voar Boa noite Sábio, boa noite Certo Não, não tá certo não Mas tá quase acertando O que que aconteceu? Matando uma feia de fazão melânico Doação do companheiro mitizeira Só que tá muito esquisita a situação Não, não pode atirar nada não Por favor Todo mundo aí Um minuto aí É muito trabalho Pra gente ver os negócios De água abaixo Calma aí Calma aí Tenha fé, moço Se acalma Pra mim o Zé Gabriel Ele tá lá embaixo já No número da torre Lá na casa de baixo já Eu vou conseguir Eu vou conseguir Doc Tá longe essa porra Eu vou derrubar essa bicha Que eu sou bruto Eu sei que a porra era F3 Não Ai, ai, ai De vida difícil Avancem aí Ela cruzou pro campo de cá Ela tá vindo pra vocês Eu me reposicionei na lateral E ai Ela voa Vou atualizar o ponto Vocês conseguem ver o ponto que eu marco? Sim Então Tô atualizando Ela virou da estrada Pra esse campo de cá Ela tava rodeando pra ir Elit, tu foi reto pra mim Tu já tá longe Hum A bugada total Relaxa, moço Com bugada ou não bugada Nós vamos matar essa bicha O problema é que eu preciso Que ela seja abatida em voo E ai eu tenho que ter uma condição Ah, beleza Tu tá pertinho aí Vocês tão pertinho de mim O problema é que ela não quer dar a chance de voar Ó, o cachorro arrastou Para aí, ô Gabriel O cachorro... Ah, tá Saber que o cachorro Eu a vi de novo, entendeu? Pra bater no chão Eu a bati de 17 Mas acontece que Eu acho que não consegue empalhar Você sabe, sabe? Você consegue empalhar a batida no chão? Nunca tentei, Elit Não lembro, cara, disso Não lembro, não lembro Consegue, pô Consegue? Consegue? Tá bom Tu tem certeza 100% Tu luta, mano Não, é só isso Normalmente tu consiga O que tu não ganha é pontuação Não, mas eu não preciso de pontuação O CSS O CSS Tu não ganha o CSS Não, eu não quero CSS Eu quero só a cabeça do bicho empalhado Só que se eu abater no chão E ele não deixar empalhar Essa que é a preocupação, entendeu? A pata zoando Então Que tamo buscando Mas a pergunta é só essa Se é abatido no chão Você consegue empalhar Se é abatido no chão, você consegue empalhar Diz que o marido é esse? Então eu vou fazer uma sala aqui E vou testar isso Não, tem fazão aqui do lado Se você quiser abater e tentar ali E ver se empalha É porque eu saí da sala e não consigo entrar Tá, ó Ela passou bem aqui O Ellison Tu consegue me ver? Tu e o Gabriel Não, não Então não adianta eu dizer nada Tá bugado essa sala Não, a sala tá, beleza Mas tem um fazão melante Que nós vamos pegar a cabeça dele E o ping pra mim Tava seis, sete O meu É um pingão bom, né Qualquer um que tem Tá bem aqui, ó A última pista dela Eu acabei de ver Tá bom Ó, vinte minutos aqui já Né, desde que eu conseguir conectar Então vamos ver Eu acho que Acho não Eu avistei novamente No meio da sala Agora ela cai Certeza Agora ela cai Sobe, 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 sobe Sobe, fia de quenga Sobe Mano, não cai não Tô falando Não, agora ela vai morrer Querendo ou não Não, você tá com 323,5 Olha aí Não O Ellison Tá indo direto pra ti Dei dois tiros nela Dois tiros Três tiros, aliás Que eu dei aqui, ó Passou por ti, Ellison Não, não consigo ver, pô Ah, tá bom Mas beleza Mas passou por ti, entendeu E eu dei três tiros O Gabriel tá uns Quatro metros de altura do chão aqui Do meu lado O Ellison tá enfincando dentro do chão ali Aí, ó Tá vendo? Pra mim tava assim também Tá vendo? E eu atirei nela aqui, ó E não pegou o tiro Ela só voando de boa Pra cá, ó E aí eu vou tentar derrubar na 17 agora Mas espera aí Deixa eu fazer o teste aqui logo Não Eu perdi a bicha Vou ver aqui Tá, aí tá cada vez mais esquisito o negócio É, tá estranho Não, eu dei dois tiros nela Tá igual aquele fazão O melânico lá do dia que eu encontrei No outro mapa Sério, eu falei pra vocês que ela ia morrer, né Aí quando ela voou Tava perto, uns 20 metros Eu dei um, dois, três tiros nela ali E ela continuou voando Aí quando ela entrou dentro do chão Ela saiu correndo no chão Eu tentei catar na 17 Ela tá parada aqui pra mim Ele tá no chão Quem tem um cão retriever? Quem tem um recolhedor? Ela tá aqui, eu parado aqui, ó Marca o ponto, Ellison Não, ela tá pra mim Ó Ela tava aqui aquela hora Foi daqui que ela voou Ó Há 11 minutos Foi quando ela voou pra lá, ó Ela voou pra ali, pra lá, pra lá Ó, vou fazer o teste agora Não, mas é... Não tá fácil aqui o negócio, não Eu já perdi novamente Ela contornou, atirei, tudo Abati, abati um fazão aqui no chão Isso, aí coleta e tenta taxidermizar Só isso Sim, sim, sim Só clica Nem taxidermismo Se tu clicar e ele pedir pra você confirmar Ó, tem um bicho abatido Acho que ela morreu Lá está a mancha rosa Onde o cachorro tá indo Se vocês não mataram nada Foi ela que morreu Eu não batei não Dá pra... Dá pra empalhar Então, beleza Tem um bicho caído Ó a mancha rosa lá, ó Bem no lado Não, beleza Nós já acordamos isso aí Confirma logo Confirma logo que ela tá voando parada Cara, tem um negócio esquisito Deu um negócio esquisito De novo? Ela tá morta Parece que não tem a carcaça lá Algum de vocês conseguem me ver? Tá, tá errado Limpem as marcações no mapa Que eu vou fazer uma marcação de X Pra ver se vocês veem Limpei, marquei Vou marcar o X Aqui Elson, ali perto de onde tu me viu Ela tá no canto do campo Na saída pro campo da ponte No pé do morro grande Na saída do morro grande A nossa esquerda da estrada Entendeu? Bem no pé Do lado do feno Pra mim ela parece morta aqui, ó Ela tá parada aqui voando pra mim Ó, tá morta aqui, ó Tá morta Viu, ó Ó os tiros que eu dei lá Cês tão vendo a posição? Tá onde, velho? Tá aqui No canto da estrada Eu marquei X no mapa, ó Ela caiu Nada a ver Que eu atirei nela lá atrás Atirei nela ali voando e tudo É... Algum de vocês consegue me ver Pra vir até aqui? Não Tá Eu vou tentar fazer a confirmação É lógico que eu vou tentar, né? E adivinha o que que acontece? Né? Ó aqui, ó Ó a distância que eu tô Tô a uns 30 metros E o doc não permite Ó, por que que eu vim pra cá? Foi porque eu mandei o purgueta E o purgueta apontou Entendeu? Quando eu vim aqui, ó Não dá de confirmar o bicho Tá Não Olha a distância que eu tô Eu tô cerca de uns 30 metros Pelo menos uns 10 metros Andando um lado dela e andando do outro E... E ela tá aqui É uma fêmea de... De 6 a 9 quilos Entendeu? De 0, 6 a 0, 9 Tá aqui Tá Eu preciso que vocês tentem confirmar esse bicho Cadê o mitiseira? Pô, será que tem mais de um melano? Sai do menu aí e tenta chegar até aqui Fazendo um favor Tá, velho Eu faço a mínima Tá, cara Ela Tu tá vendo o X que eu marquei no mapa? No canto do mapa aí à esquerda? Não Olha aí o X aí que eu marquei aqui, ó Não Dá certo Se tu pegar e recolher Eu taxidermizo pela estatística Só que tá aqui a bicho Eu vou mandar a print Pra você Mandei, mandei Olha aí, ó Beleza Tenta chegar aqui, ó Ó Mandou? Ah, eu vou Eu vou mandar agora então Out Cara, eu não faço a mínima Não, moço Beleza Não tô te... Dizendo que tu tá errado, não, né? Vamos sair do problema e falar da solução Aqui eu vou salvar como JPG Melânica Fechei Vamos anexar Tenta coletar Olha aí, ó Tá vendo a primeira foto que eu mandei? Sim, sim, sim Então Eu vou tentar Atualizar aqui Pra vocês verem Eita, bichiga Não tem nada a ver Tá cada um com um canto diferente do mapa Eu vou printar o mapa Aqui Tá, minuto Posso dar um tiro nessa aqui? Pode, né? Pra mim ela já tá morta Olha lá Eu vou marcar um X Onde que ela tá caída aqui no mapa Ó Ela tá no campo Bem aqui, ó Só que ela tá na estrada O meu X não saiu bem na estrada Ela não morre Ela morreu pra mim Não, ela morreu Tá, aí tu tenta coletar, então Ó A segunda foto Eu tô mandando pra vocês A posição dela aí Onde que ela tá Tá, bichiga Ficou a tela preta ali Ó, ela tá viva aqui Querendo voar, ó Ó Ah, porra Não, ela tá dançando Michael Jackson Dá bichiga aqui Com direito a barulho de voo E tudo É Porque minha voz tava A mesma coisa Tu morre de uma vez Logo Fia de quenga Não, tá dançando Maior breque aqui E aí eu vou clicar Ó Não dá de confirmar Vocês viram na estrada Onde que eu marquei aí Bem no cantinho, Alison Aqui Onde perde a hora A gente controla A primeira vez Seis Eu virei na pente Não virei aí, vai Não Eu sei que tá conseguindo ver Não, tá aqui, ó Tá inclusive a mancha dela Morta em cima dela mesmo Agora fala pra mim Se isso Não é uma fuleiragem, cara Não é uma fuleiragem Lá, ó Alguém tem o cão Vou repetir de novo O cão Retriever Pra mandar ele buscar Essa filha de quenga Então, Gabriel Me ajuda Se não Eu vou ter que dar um retiro Lá na porcaria da casa Lá Pra tentar buscar Só tem esse bicho Caído aqui só E o farejador Fez o papel dele Foi ele que Permitiu que eu seguisse Essa bicha O que eu quero retratar Pra galera Que é o seguinte Derrante Tá lançando Ganso novo Tá lançando F3 nova E cadê os problemas De ele resolver Ela querendo tomar Forma de vida Pra voar aqui De novo Ó Tá com nem o AK Lá Aqui, aqui Ó A AK Tava morta E Ó lá Agora tá ficando Perigoso É É isso que tá Tentando acontecer Galera Elite Não tá zoado Não A sala é Multiplayer A sala do Companheiro Mitizeira Ó Do F3 Aqui Tá vendo Ele com 6 abate O Gabriel Também tá Com confirmado Ó Aqui Ó Eu tô no mesmo lugar Que tu tá O Anik Ó Hum Não aparece a carcação Ela tava viva Pra mim Eu sou tão tira No parado Ali Ó Tá aqui Agora ela tá dando Várias estilingadas Aqui E vocês percebam O seguinte Eu evitei atirar nela Naquela hora Que achei ela No No meio do mato Correndo Dava de eu atirar Pra poder Abater a bicha Em voo Aí você tem Todo um trabalho Desse De aproximação E coisa e tal E quando termina Acontece isso Eu vou fazer um retiro Eu não consigo retirar Né Preciso de meia hora Eu não tenho Kits de acampamento Ah Que desgramado Eu acho que eu tirei A porra dos kits Ali Ó É Não tem os kits Eu retirei lá Eu vou O trabalho Que foi entrar na sala Então Cara Ah Pra mostrar pra galera Isso que a gente Tá falando Eu vou mostrar Pra vocês Quantas tentativas Eu fiz Pra poder conseguir Conectar na sala Do companheiro Ó Histórico de caçadas Ó Dá uma olhada Aqui Eu vou contar aqui Ó Tá vendo Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Bem aqui Ó Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte Um Vinte Dois Vinte Dois Três Vinte Quatro Vinte Cinco Vinte Seis Vinte Sete Tentativas Nessas 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 Vinte Tentativas Aqui ó Teve Essa Que eu Consegui Conectar Que eu Eu saí Da sala E teve Uma outra Que eu Consegui Conectar Uma Dessas Aqui ó Na pousada Acho que foi Essa daqui Não Foi em Headfeater Aqui ó Em Headfeater Que eu Reconectei Dessas Vinte Sete Tentativas Eu conectei Na sala Do companheiro Sleio Só pra ver Qual que era O problema Aí a gente Vem Segue Encontra O animal E depois Dá nisso Fala Companheiro O animal Tá lá No canto Do mapa Caído Lá onde tá Marcado Esse monte De ponta Inclusive O teu Conseguiu Elite Consegui Abater Agora Não consegue Recolher Perfeito Eu só preciso Que recolha Só Tá lá Bicha Acabei De mostrar Pra galera Aqui Só que Tá muito Zoado Muito Zoado O Gabriel 99 Cara Eu devo Dizer Pra vocês Quando você Fala De internet Primeira Coisa A sala Tá criada Os companheiros Conectou Segunda Coisa Os companheiros Conseguiram Realizar Abates Tranquilamente E coleta De outros Animais Entendeu Então Não tem Relação Que a sala Tá instável Existe Alguma instabilidade Até que eu Concordo Mas Se um Consegue Caçar Se você Consegue Caçar Um animal Consegue Caçar Outro Não justifica Um raro Você conseguir Encontrar Abater E não Conseguir Coletar Entendeu Entendeu No histórico Desses Desses Uma hora Caçando Caçando Não Consegui Encontrar Hoje Eu fui Fui Eu vou Reclamou Disso Eu falo Sempre Que aciona O suporte Falo Sempre Das coisas Que precisa Melhorar Nas nossas Caçadas Nas nossas Lives Estou sempre Pontuando Entendeu Esse Tipo Esse tipo De coisa Que me Gera Muita Preocupação Todo Mundo Que está Aí Podia Abrir Um Suporte E reclamar Tá Eu vou Postar O vídeo O elite Daí O orientar O pessoal Para escrever Não Cada um Pode fazer Da maneira Que acha Que isso Está incomodando O que eu vejo É o seguinte É uma falha Que tem Tudo a ver Com a vida Do caçador E que reflete Muito Porque Não é Todo dia Que se encontra Um bicho Desse Entendeu Carlos Deve ter tomado Umas duas pitas Olha Ela Olha A foto Da carcaça Está ligado Que eu estou Usando o óculos E o óculos Destaca O animal Caído Olha Ó Vem aqui Cachorro Desgramado Ah Ele aceitou Vai lá Buscar Ele está fora Da reserva Não Para mim Para mim O animal Está caído Só que eu mando Cheio de purga O mano Tem uma melânica Aqui no chão Então Coleta Mata Junta Faz alguma coisa Para ajudar Para nós Que negócio Olha Aí, ó, tá aqui, e é o animal. Cês viram que eu identifiquei ali e tudo mais? Conseguiram? Calma aí, todo mundo se distanciou, tô tentando me aproximar. E aí eu... Não mudou nada. Aí eu mando o cachorro buscar e ele recusa o comando. Cara, pra mim o Gabriel tá dedo. A terra, o lixo por reserva. Tá, tenta buscar agora o Purgento. Aí ele não busca. Ou seja, tá ali mas não tá, deu pra entender o que que é? Calma aí, eu já tô chegando aqui, eu finalizo. A gente tá aí com 39 minutos, já chegando aos 40 minutos. Aí, ó. O outro bicho, atiro, cai normal. Ó o Purgento não busca. Pode, cara. Eu pedi pra vocês distanciar só pra gente dar aquele espaço do... Só que ela tá ali, ó, a mancha dela lá caída. Aqui é a pista, porque eu tô seguindo esse bicho. Eu acho que assim como o Derranta se preocupa em lançar os gansos brancos, as espingardas brancas, eles também deviam ter alguma preocupação com isso aqui. Com os animais que a gente precisa bater, que a gente precisa recolher. Então tá aqui, ó. É, só esperar o companheiro mitizeira chegar pra ele ver o que que é que vocês viram que eu mostrei o animal ali. Cara, eu atiro e os bichos estão correndo. Não, atirei aqui, ó. A fêmea de fazão que não é a melânica. Atirei e ela caiu normalmente. É, o ativo não cai. Ó a mitizeira. Eu vou marcar o ponto bem aqui e vou dar um retiro lá pra casa, né? Pra poder ver que tu, como rosto, tem condição de abater, beleza? Beleza. Vai lá, tu me confirmando que chegou lá e não... E confirma, não confirma, tu me... Aí a gente finaliza aqui. Tu só me diz o que que tu vê quando chegar no ponto. Por favor. Beleza. Já tirei o meu de quase três minutos pra correr. Perdoe. Tá lá. O alçávio mutou, mas vamos lá. Caio Henrique, o que que você acha de tudo isso, cara? Você localizar um raro, tudo, abater e não poder confirmar o animal? Isso é uma fulguridade total. Companheiro Carlos Nery, comenta o ocorrido, companheiro. Uma fêmea, né? Não sei se tá na lista do super raro, porque já viu quando fala de super raro. Mas, enfim, o fazão melânico, cê sabe que é um animal bem difícil de encontrar, né? O companheiro mitzizeira localizou a fêmea ali, perdeu as pistas, depois a gente foi lá e localizou de novo, abatemos e não pode confirmar. O que que cê acha disso? Eu achei que era facinho, mas não foi não, viu? Tá bagunçado, né? Tem muita coisa pra melhorar aí. Simples, né? Um animal desse que é, como dizem, é um sonho aí de toda a comunidade poder, né? Pôr um bicho desse na casinha ali de troféus e de repente, nada do que cê se esforça, vale a pena. O que eu queria achar era o albinho lá pra colocar. Ó, pra mim, pra mim eu atirei e vi que tá morto aqui, sem confirmar. Parece carcaço. Então, o que que cê acha disso, Helio? Já comenta conosco, meu amigo. É verdade, sim. É rante, sim. Companheiro Zé Gabriel, o que que cê diz disso tudo, meu amigo? Cê encontrar um animal raro desse, poder abater o bicho que ele quase não morre, E quando morrer, cê não poder coletar, cabra? Ih, tá muito legal esse negócio fez. Aí, cê tem que reclamar. Só como reclamar lá. Então, dá certo. Companheiro Mitizeira, tuas considerações sobre o ocorrido, Mitizeira? Nem comentou. Cadê o Sávio? Tá multado e o Slay, por último ali. E o que que cê acha de tudo isso, companheiro Slay? Quer dizer, o Elite é complicado, porque o Mitizeira criou a sala, né? Ele achou o faizão. Quer dizer, não sei quantas horas ele ficou aí na sala procurando, procurando algo. Aí, quando acham raro... Desde as seis da manhã. Então, aí, não sei. Seis da manhã. Do jogo, né? Você fala? Uma hora. Aí, ele vai... Aí, acha. Aí, você... Aí, avisa você. Aí, você tenta entrar. Não sei quantas tentativas que cê fez. Pra entrar, pra pegar um bichinho, cara. Um bicho pequeno. Faz um pássaro. Aí, fica complicado. Aí, o que que tem que fazer? Ele vai ter que entrar lá no YouTube. No suporte, a dar um suporte. Reclamar lá. Pra eles melhorar que houve o jogo, né, cara? Porque todos nós aqui, que curte o jogo, o certo era jogar na tranquilidade e fazer... Abater esse animal e recolher igual os outros, não é isso? Isso. Isso mesmo. Então, dá certo. É isso aí. Fica aqui meus lamentos, né? De um lado, é que o agradecimento pela boa vontade do companheiro Mitzeira compartilhar esse animal conosco, né? A princípio, ele nem sabia se era raro, depois compartilhou e fez a doação pra mim, né? Agradeço muito. Eu acho que a comunidade em si ganha com esse tipo de atitude, porque a gente tanto é ajudado quando precisa, como quando também consegue ajudar os amigos, né? E o meu desejo era expor esse animal na casinha de troféu pra que todos nós pudéssemos passar lá e dar uma olhada pra esse bicho e convidar os outros amigos também, que tem dúvida que ainda não viram um fazão melânico desse, poder, né? Enxergar na casa de alguns amigos, inclusive na casinha de troféu do Elite. É uma pena a gente se deparar com situações como essa com tanta frequência, né? Tô só validando o outro ocorrido que também tá registrado, que foi quando eu encontrei o fazão melânico lá, o macho, dessa vez em Loggers Point, né? Tava no final da missão, encontrei o bicho e aí de repente ele desapareceu. Esse de hoje, né? Um pouco mais de persistência, aquele lá eu precisei sair, hoje não precisei, encontrei a pista do bicho, segui, localizei e vocês viram, né? Uns tiros ali que era suficiente pra derrubar o bicho. A primeira sequência tava meio longe, né? Que eu fiz com a calibre 20, mas a segunda sequência que eu fiz foi uma sequência perfeita. O bicho tava perto, toda a condição de disparo e de modéstia parte eu consigo acertar um bicho daquele até que bem, né? Confirmei aqui alguns outros abates pra mostrar pra vocês que isso tem a ver com a questão da raridade, tá? Alguns outros abates foram normalmente. Mas é isso. Fala, Elson. Daí a gente vai finalizar. Quando ela tá correndo, eu disse que ela não morreu, morreu, eu vou atirar aqui. Ela tá morta pra mim, isso é que eu não costumo confirmar. Entendeu? É isso aí. Tá bom, eu vou ficando por aqui, mas se vocês permitem eu vou lançar esse registro desse animal raro ali na nossa série de raro. Pode ser? Pode ser, é um registro. Tá bom. Isso serve de alerta pros demais companheiros também quando encontrarem os raros, inclusive os dos Faisons. Abraço, galera. Valeu aí mais uma vez pelo bate-papo. Miguelinho chegou agora. Caio Henrique, Carlos Nery, o Elson, o Gabriel, o Zé Gabriel, o Mitzeira, o Sávio que mutou e o companheiro Slay também que esteve com a gente. Espero que a gente encontre ainda uns outros raros pra que a gente consiga trazer os aí na série de raros pra vocês e dessa vez que a gente encontra outro, a gente possa empalhar e mostrar para os amigos, né? Abraço pra vocês. Até a próxima. Fui!